E aí pessoal, beleza? Aqui é o Eder novamente no Mar de Mires, desta vez jogando Fortnite no Xbox One E antes de continuar não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, deixar o sininho ativado e vamos lá Eu jogo de vez em quando a partida tem um pouco mais de frequência, mesmo assim eu sou um profissional Aqui estou jogando em formato de squad, com 4 pessoas, lá no caso são eu e mais 3 amigos No caso aqui é randômico o pessoal da live mesmo Vamos ver se tem algum item importante aqui nessa área, mas aparentemente está quadrezinho nessa área Já junto com a gente só tem mais 25 pessoas agora, gostaria de saber quais outros jogos vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal Na lista dos jogos que eu tenho, que eu gosto de jogar, então é o Golf Dush, Fortnite, Fortnite, Forza Horizon Tem alguns outros aí, agora eu me falo a memória, vamos lá Cadê o Golf? Tá aqui Tem que pensar que está voltando, antes de voltar para o círculo Se bem que a gente está bem na lateral aqui, bem na borda Quando a tempestade estiver chegando aqui, é só correr e entrar Estão marcando lá na frente já Esse aqui é o Correa Cadê o outro? Tá vendo Ali tá tudo tranquilo Eu ia até me pegar item ali naquela área Eu sou péssimo nisso Mas eu vou tentar fazer alguma escada Vamos ver se eu consigo Ai sim, vou acertar uma coisa Oi Pai um teto aqui de dobro Cadê? Como ele faz? Isso Aqui Ou uma rampa Aqui Não Aqui Pra lá Ih, não encaixa Aqui encaixa Vai pro lado Não quero aqui Nem Não vai mano, de lado nenhum Tem que ter alguma sustentação É, e eu sou inteligente Pulei de novo Fechou de novo Vamos lá Será que tem alguém aqui nessa área? Nossa, mano Os caras estão lá na frente já Lembrando que se vocês quiserem Algum conteúdo especial Ou específico Só me avisar Que a gente procura Dar uma personalizada Nos jogos Aqui e tal Eu vou Pretendo voltar também Com os vlogs No canal Isso um pouco Mais pra frente Por enquanto Eu tô só com os vídeos Mesmo Pra Dar uma Animada Que é o que tá Mais ou menos Dando views Aqui no YouTube Mas os vlogs As outras séries Pretendem voltar Eu tô tendo também Um pouco mais de frequência Pra postar Que barulhice Que eu não sei O que eles estão fazendo Deu um bug aqui agora Tela Puf Tira 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 Cadê Cadê Ali Aê Moleque Vamos Vamos Levantar Opa Levanta Caraca Esse negócio É lento Tem itens Aqui Tô sentindo Tem treta Embaixo Tem sete Pessoas Aqui Fora Nós Quatro Aqui Pra baixo Se bem Que o seco Tá bem Fechado Provavelmente Tá todo mundo Aqui E tá Vindo a tempestade De novo Não tô vendo Ninguém Bom Pelo menos Nós estamos Dentro Do círculo De novo Ih Eita Cadê Eita Eita Cadê 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 Ah Pum Eita Cadê 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 ele? Mano, tô perdido. Tô pior que cego em tiroteio. Mano, tô pior que cego em tiroteio. Tico. 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 Cediu Ezequiel correr aqui. Presta no botão. Cadê? O pessoal tá aqui embaixo. Lembrando pessoal Se vocês estão assistindo até esse ponto Não se esqueçam de deixar o joinha Compartilhar com os amigos Inscrever-se no canal Só tem 5 pessoas Ou seja, só tem mais um carinho contra a gente Terminando aqui a gente já vai encerrar o vídeo Então aproveitem aí Será que o carinho tá pra cá? Não, pra cá No final da circo Ixi, diminuiu de novo velho Tem que ir pra onde? Tô indo pra longe Não, não tô cá Pera, eu vou dar volta Não, não volto, você tem que voltar Ai Jesus Aonde é que eu vou? Aqui, pera Eu tô indo pra longe, cara Eu tenho que ir pra esse círculo Não, tô indo pra longe, pra todo lado Meu Deus, eu vou morrer Eu tô perdendo a vida Ai, calma, 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 calma Calma, calma, calma Tô perdendo Ixi, tá tola Tô sem sangue, tô aqui No meio do fogo cruzado Ai meu Deus Ah, tô vendo o pessoal dele O Ezequiel O outro ali Ganhamos? Uau Aí sim, galera Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu fiz praticamente nada, né Mas enfim Curtam, compartilhem Inscreva-se no meu canal E até a próxima E até a próxima